Fala galera, beleza? Bora ir pra mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou plantar as mudas que chegaram, tá? Vou ensinar vocês como plantar uma muda corretamente, tá? Porque a maioria do pessoal chega, compra uma muda, faz um buraco, enfia a muda e acha que tá pronto. Vai produzir? Vai produzir. Vai se desenvolver? Vai. Mas vai demorar mais pra fazer isso tudo. Então, o processo de você fazer um pomar ou uma lavoura já começa desde o início. Comprar uma muda de um, vamos dizer, de um viveiro de qualidade, né? Depois você preparar uma cova da forma que eu preparei, uma cova da forma correta, pra que sua planta chegue e se desenvolva corretamente, tá? E depois plantar também de forma correta. Então eu vou mostrar pra vocês passo a passo de como você plantar uma muda corretamente. Ele acabou de chegar aqui, vou segurar ele pra que ele não suba e não mexa nas mudas, tá? Então bora aí plantar as nossas mudas. Eu comprei duas mudas de goiaba tailandesa gigante, uma de pêrsego aurora, uma de maçã eva, uma de pera d'água e uma de... Maçã eva, pera uva, vitória sem semente. Algo vitória eu acredito que vai me dar um pouco de trabalho, porque aqui tem muita umidade. Mas eu vou plantar assim mesmo e vou tentar colher. Vamos ver como vai ser. Então bora aí pro vídeo sem enrolação. Bora plantar as mudas. Bom, galera, primeira dica pra você que vai plantar a tua muda. Deixa eu tirar o gato daqui. Primeira dica é... Quando você for espalhar a muda, não coloque elas assim, tá? Por quê? Por que não colocar assim? Se você for espalhar muita muda e tiver de sol, o sol vai bater desse lado aqui e pode queimar o sistema radicular dessa planta aqui tudo, tá? E atrapalhar a tua muda. O gato tá bebendo água no balde. Então coloque sempre assim, tá? Aqui, gente, eu não vou fazer a cova, por quê? A cova já tá feita, né? 60 por 60 e coloquei o material. Se você for lá num vídeo aí de 15 dias atrás, tem eu fazendo essa cova aqui pra vocês. Então eu só vou tirar a terra, tá? Caiba a minha planta. Choveu o tanto que tem até água no fundo da cova. Retirei a terra que cabe em minha planta, tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar, vou deitar essa muda, tá? Você, o pessoal normalmente chega, faz isso aqui, mete a faca aqui, corta, vai cortar o fundo, quebra o torrão da planta, tá? É a forma errada. A forma certa de você fazer é isso aqui, ó. Você vai aqui, põe uma faca de serra e você corta um centímetro aqui no fundo da planta. Aí vão falar, ah, por que cortar esse um centímetro? Sai, gato! Deixa eu te cortar. Por que cortar esse um centímetro? Por causa disso aqui, ó. Essa daqui não tinha muito. Mas as raízes das plantas vão chegar, se ficar muito tempo no viveiro, vão fazer isso aqui, ó. Vão enrolar no fundo da sacola. Então você cortando assim, você vai facilitar com que elas peguem daqui e vazam para todos os lados. Você não vai atrasar o sistema radicular da sua planta, entendeu? Ela vai jogar as raízes certas para todos os lugares da forma correta. Feito isso, você coloca a sua muda na cova. A minha aqui, eu vou voltar um pouco de material, tá? Porque a cova está muito cheia. Você volta a sua planta e aí você faz o quê? Você puxa a sacola. Tem um pouco de dificuldade aqui de sair. Acho que eu deveria ter cortado um pouco mais. Não, tem umas raízes aqui. Nesse momento, a primeira muda me faz passar vergonha. Mas as outras depois não fazem, não. Podia botar aquela musiquinha, né? Ou não, ou não, ou não, ou não, 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 não. E aí, galerinha, cortado o fundo, o que você faz? Você coloca a sua planta dentro da cova, tá? E puxa a sacola. Se por acaso não quiser sair, aí sim, essa aqui está com dificuldade de sair. Aí sim, você pode ir, cortar do lado assim. Cortando do lado, você vai puxar a sacola e vai acabar de tirar, tá? Então, aí você vai, chega a terra, né? Na tua planta. Põe até água de tanto que tem chovido aqui na região. A cova aqui está até com água. Mas eu vou pôr mais água ainda. Por quê? Quando você acabar de plantar suas mudas, o que você faz? Você vai, coloca água. Por que essa água aqui, gente? Essa água vai fazer com o quê? Qualquer espaço que tiver puro entre a planta e a terra que a terra fique um pouco compactada. Essa terra compactando um pouco vai facilitar o quê? As raízes saírem e a planta pegar umidade. Aqui está muito úmido. Como eu falei, está chovendo muito. Mas rapidinho essa água vai ser chupada e vai evaporar. Outra coisa, tá? Essa aqui até que está. Vou colocar um tutor aqui para tutorear essa planta. Por quê? Eu quero que essa planta cresça o mais reto possível. A ponta aqui já está tombando. Se eu deixar assim, ela vai tombar para cá e não vai sair a planta da forma que eu quero. Então eu vou colocar um tutor. Vou amarrar porque eu quero que essa planta suba o mais reto possível para que quando eu podar essa planta ela tenha um pé reto para que eu possa distribuir ela corretamente. Tá certo? Então bora aí plantar as outras. E é isso daí praticamente, gente. Bom, galera. Então bora plantar as outras mudas agora, né? Meus dois ajudantes, sempre junto comigo, Billy e Fred. Essa daqui saiu a sacola da forma normal. Como eu falei para vocês, corta-se o fundo e puxa ela para cima, tá? Então essa daí já saiu da forma normal. Bora plantar agora a muda de pêssego. Como eu falei, meus dois ajudantes, sempre junto. A muda de pêssego também. A sacola saiu normalmente, né? Colocar um tutor, gente. Que eu estou falando é colocar um bambu, né? Para que você possa amarrar e botar suas plantas e seguirem da forma como você quer guiar elas, tá? Agora a gente vai plantar o pé de maçã Eva. Esse daqui está dando um pouquinho de trabalho. Tive que tirar da outra forma também. Mas nada que desmanche aí a terra de onde está as mudas, tá? Depois eu vou jogar água em todas elas. Mas só, não vou mostrar agora porque senão o vídeo vai ficar longo demais. Bora plantar a muda de uva agora, né? E como eu falei, meus dois ajudantes sempre junto, né? Sempre em mim, ó. Qualquer serviço que eu estou fazendo aqui no sítio, que eles podem estar juntos, eles estão. Então plantar a última muda agora e aí eu encerro de plantar todas essas que eu tenho agora. Bom, galerinha, é isso daí, né? Muda as plantadas, tá? Estou com um negócio aqui de sujeira. Muda as plantadas, tá? Botei bambuzinho para tutoriar elas, para que elas subam reto. Da forma que eu quero. Meus ajudantes estão lá embaixo pulando e brincando. E eu vou mostrar para vocês o desenvolvimento dessas plantas. E poda. Poda de... Primeira poda, segunda poda. No caso, poda de formação. Segunda poda de formação. Terceira poda de formação. Poda de frutificação. Vou mostrar para vocês todo o desenvolvimento dessas plantas. Como eu falei, eu quero um pomar de alguns pés de fruta, mas com produção de grandes lavouras. Então bora aí para esperar essas plantas se desenvolverem. Eu consegui o resultado que eu espero e mostrar para vocês, tá bom? Então é isso daí. Espero que tenha ajudado alguém, tá? Abração. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Tchau. Tchau.